Rapaziada, e temos os últimos Leaks para o pacote desse mês Eu confesso que dependendo do que saísse Eu não pretendia gravar Tanto que hoje eu não fiz stream Geralmente esse é a semana Que eu tô de dia no meu trabalho E eu faço as lives e tal E eu quis reservar esse tempo Pra gravar os replays de Tempai E também porque acabou de sair o vídeo do Branded Que no meu trabalho gigantesco Fui dormir muito tarde Eu finalmente o prometido guia de Branded estar no canal Mas eu tenho que fazer esse vídeo Porque esse é um deck E quem acompanhou o canal desde o início do ano Quando eu falei muito sobre o formato de fogo e tal Eu tava esperando muito esse deck chegar no Master Duo Porque Tem alguns pontos e algumas coisas que eu reclamo no jogo Que esse deck ele abusa disso De um jeito completamente ridículo E eu não quero que você entenda errado É sempre bom comentar isso Porque eu sou criador de conteúdo Então eu posso influenciar alguém Achar que é a coisa mais broken do Yu-Gi-Oh! Tier Zero E não é, certo? Não é Com certeza a gente vai ter decks mais poderosos Inclusive o próprio Tempai Provavelmente vai ser mais popular Mais caro E mais forte do que esse deck que tá chegando Que é o Infernoide Que não sei porque eu tô fazendo suspense Tá na thumbnail aí Mas cara, ele tem umas coisinhas E umas tecnicalidades tão legais E o playstyle dele é tão agressivo É tão magro É tão diferente Que eu vou explicar pra vocês Os novos suportes que estão chegando Assim como o que esse deck faz O que se trata o Infernoide Então vem comigo pra mais esse vídeo Esse é um vídeo aqui Sem muitas grandes edições É só mesmo É pra informar vocês E mostrar as cartas Que estão chegando no MD A gente vem aqui Para o site do nosso humano Vazacade Onde ele postou aqui, né O que possivelmente São as últimas cartas Do pacote novo Inclui um suporte Pra o deck de Infernoide Como vocês sabem, né? Tá na thumbnail aí E o pacote secreto Do Gold Pride Vai ser atualizado Colocando duas cartinhas novas Um extender diferente Aqui pro Gold Pride Pro Ogulho Dourado E esse monstro aqui Que eu não sabia que ele existia Mas ele é uma boa carta de Yu-Gi-Oh Então é até legal Eu comentar um pouco sobre ele também Ele é um Syncro Dark 8 Genérico Que ele tem o efeito quick De dar alvo em um monstro De extra deck E caso você tenha Menos pontos de vida Do que o seu oponente, né? Porque o deck de Gold Pride Ele é um deck Entre aspas Psíquico, né? Onde você Trabalha a mecânica De ficar pagando vida E quanto menos vida Você tem Quanto maior a diferença De vida que você tem Com o seu oponente Você vai ganhando vantagem Através disso, né? Então se você tem menos vida Você dá alvo em dois monstros De extra deck E destrói Então eu só queria Apontuar isso aqui Porque esse aqui É a típica carta Que vai aparecer Nos extra decks Do nada E ninguém vai saber Qual que é o nome Dessa carta mesmo Entendeu? Porque ele é uma carta boa É uma carta genérica Eu espero muito Que ele não seja o R Porque ele fica fácil De craftar E enfim Coisas como o próprio dragão Consegue abusar disso Mas enquanto a gente Tiver savage Não vai ter espaço Nesse extra deck Pra ele Mas é uma boa Carta do Yu-Gi-Oh Certo? Um popzinho aí E é mais uma coisa Pra enriquecer A toolbox De nível 8 Sincro Que a gente tem no jogo Mas vamos Ao que interessa O Infernoide Caso você não conheça Antes de apresentar Esse suporte novo Eu quero passar rapidamente Aqui Pra uma decklist Entre aspas Decklist Não é exatamente Uma decklist Mas um esboço Do que você vai usar Nesse deck E do que ele se trata Eu sempre entro Na ranked aqui Por costume Tá ligado? Enfim A grama viveu Pra isso Porque a gente se perguntou Caraca mano A grama Fazendo hora extra No jogo Mas ok A grama viveu Pra esse deck aqui Faz todo sentido Eles terem deixado A grama viva Pra vender isso daqui O Infernoide É um deck de monstros Find Demônio Que trabalha Com banimento Tanto através Da invocação Dos seus monstros Na mesa Quanto Interagindo Com o seu oponente A gente tem Infernoides Desde nível 1 Aqui que é o Decatron Até os níveis Mais altos Que é a Deviate E o Onunco E como isso aqui Não é um vídeo De apresentação Vai ter o guia Do Infernoide Porque eu vou jogar Com isso daqui Com certeza absoluta Em resumo Todos eles Têm um efeito Rápido de se tributar E fazer alguma coisa Os pequenos Os de nível 8 pra baixo Eles tem Além dos seus Próprios efeitos De poder Bater duas vezes De poder Bater múltiplas vezes No seu oponente De poder lidar Com magias e armadilhas Por mais Aqui Eles tem Efeito de Dedecorvo Todos eles Se tributam E dão alvo Numa carta Do cemitério Do seu oponente Com um efeito Rápido E banem Então eles todos São interação Contra cemitério Que é completamente bizarro E aí a gente tem O papai e a mamãe Que é aqui O Nunco E a Deviat Que ambos são Eles entram na mesa Dando ou um Dark Hole Ou uma Feather Duster Uma pena da Arpia A Deviat vai dar Uma pena da Arpia Não uma pena da Arpia Porque ela destrói todos Então é mais como Uma tempestade pesada Como um Heavy Storm E o Nunco vai destruir Todos os monstros Então eles entram Já presença Pai estourando tudo E diferente dos outros Eles se tributam Ou tributam Um bicho da mesa Para negar magias E armadilhas O Nunco Que lida com Monstros Ele vai poder Oferecer E negar A ativação de efeitos De magia e armadilhas Exato É o contrário O Nunco Ele entra estourando Monstro E nega magia e armadilha E a Deviat Ela entra estourando Magia e armadilha E negando monstro Então você vê Já é um deck Que ele existe E no ano de 2017 Se eu não me engano Que foi justamente No ano de lançamento Da grama Esse deck Que ele teve o pico Competitivo dele Tanto aqui no ACG Quanto no TCG Ele nunca foi um grande deck Do Yu-Gi-Oh! Assim, tier zero Nem nada Mas sempre foi Um competidor muito forte E eu tenho certeza Que você já deparou Com esse deck Aqui na ranqueada De algum jeito Porque ele é o típico Deck de grama Por quê? Porque tanto os boss Monstros grandes Quanto os pequenos Eles tem uma condição De sumo De banir infernoides Do seu cemitério Pra eles voltarem E uma das coisas Mais fantásticas É que isso não gera Team Link Então não é Por exemplo Uma cauda de fada Das neves aqui Que vai banir As set cartas A Team Link 1 Pra poder entrar Não Eles são É como se você Tivesse fazendo Uma invocação Tributo Pra você Trazer eles Pra sua mesa Entendeu? E os pequenos Obviamente Por serem pequenos Eles vão banir Apenas um só Então você resolver Uma grama Com esse deck É basicamente Buscar todos eles Pra sua mão Porque todos eles Podem entrar Fazem coisas diferentes São negações Etc, etc E por isso Você consegue usar Coisas como A destruição de cards Pra acelerar A sua mecânica A raciocínio Porque todos eles Tirando o Decatron Não podem ser invocados Por invocação normal Então você tem Pode usar tanto A raciocínio Quanto a portão Do monstro Que é bizarro Porque você vai Escavando Enviando um monte de Carto pro cemitério E tal E aí você tira Aproveita de coisas Como Snow Coisas que no cemitério Vão fazer efeito Além de As Spary Traps Desse deck Serem completamente Malucas e ridículas A gente tem aqui Imaginação A Void Imagination Todas elas Têm o nome de Vácuo E Que é tipo Que a Morena Acabou de dar em você No dia de hoje Mentira, brincadeira É parrita Vou pegando o coração De alguém Mas Todas elas Têm o nome de Vácuo E elas São Têm os mais diversos Efeitos Enfim E por exemplo Tem aqui a Imagination Que é a carta Mais absurda do deck Que ela é basicamente Uma Brenda de Fusion Mas o oponente Precisa controlar Um monstro de extra deck Na mesa Ela vai tirar O demérito Que o deck tem Que Se você controlar Por exemplo Um monstro De nível grande De Infernoid Você fica locado E não pode colocar os outros Tem um demérito Mas é óbvio Que eu falei Eu vou comentar Sobre isso No Profile Mas isso aqui Por exemplo Já é uma carta Que é insta-win Porque você Ativa isso aqui E mila todas Elas pro cemitério Fazendo aqui A fusão Que é o TR O TR vai enviar Coisas do seu Extra deck Pro cemitério E aí você vai poder Enviar coisas Com Minities Coisas que fazem vantagem Estouram cartas Do seu oponente Mas é isso aqui É uma carta Que ela é boa Em segundo E isso acaba Hoje deixando o deck Um pouco mais pra trás E a gente tem outras Voids Que é por exemplo Tem a Void aqui A Esmaicimento Que ela é a típica Carta de buscar Descarga um card Busca um Void E tem por exemplo Aqui a Banquete do Vácuo Ela é um special Do deck de Infernoids Mas você vai ter que enviar Outra carta no Vácuo E a combinação Desses Infernoids Que você trouxe É né Tem que dar nível 8 Então por exemplo Se você traz A sua Deviate aqui Você não pode inclusive Trazer o Nunco E a Deviate Mas enfim Eu tô me estendendo muito Aqui Eu tô agindo Como se isso aqui Fosse um Profile E não é Outras coisas Que você pode usar Porque um dos monstros Principais da mecânica É o Infernoid Decatron E eu dei toda essa volta Expliquei a mecânica Da maneira mais simples possível Tentei pelo menos Porque esse cara aqui Que é a sua única Normal Summon Ele tem um efeito Bem curioso Ele vai enviar O Infernoid pro Grave E copiar o efeito E o nome dele Então ele é a sua Unica Normal Summon E aí por exemplo Ele vai Mesmo você resolvendo aqui O Banquete Trazendo dois dele Você pode enviar tanto A Deviate Quanto o Nunco E copiar os efeitos Então isso gera interação E por ele ser nível Um fogo Você obviamente Interage com o Snake Eye E as Diablo Stars E como as Dispods do Pecado Vão acessar ele pra você Como a Fogueira Acesso Poplar Que apesar de estar limitado Num deck de 60 cartas É mais improvável Você comprar a combinação De Pop e Fogueira Então o Demérito É um pouco menor Você tira proveito Das coisas no Grave Se você usa por exemplo Aqui o Flamberg E resolve a grama Você acertou os dois O Flamberg E entra E você faz a Princes E faz toda a jogada De Infernoide De qualquer forma Entendeu Então as mecânicas Elas se conectam E se complementam E eu dei toda essa volta aqui Tinha outras cartas Que eu queria comentar Aqui por exemplo Dark Kaling Por que que ela tá aqui Que é uma carta Que faz fusão De monstro Finde E aí esse monstro Não pode ser alvo Por que? Vamos lá Vou aproveitar esse gancho E ir pras cartas novas Enfim né Que são Essas cartas Seguintes aqui A gente tem outras cartas Novas de Infernoide Void né Que é a Resignition Onde você vai Poder revelar O Infernoide Da sua mão E basicamente Ou uma Void Speytrap Isso aqui é Uma card Destruction Você vai descartar A sua mão inteira E comprar Então agora Dentro da mecânica Você tem mais cards Destruction Que são mais magias Que vão acelerar A sua mecânica Enviar coisas pro cemitério E comprar cards Pra comprar as power cards Ali pra você A gente tem a Bridge Que ela vai reciclar Um banido Ou desplogar Um da sua mão Porque um problema Que o Infernoide tem É obviamente Comprar os grandes O Nunco A Deviate Você não quer comprar eles Você quer comprar maneiras De milar eles pro cemitério Porque ele está no cemitério E na sua mão É a mesma coisa Só que na sua mão Você quer grama Você quer as cartas poderosas Isso aqui É uma maneira De te destravar Comprou a Brite E o Deviate Ou o Nunco Você desce eles ali Inclusive é uma maneira De jogar em volta de interação Você vai fazer isso? Provavelmente não E a Brite É a pior das cartinhas aqui E aí a gente tem O Link novo Que é o Flood O Flood Que é em inglês Ele é genericasso Usando apenas Um Infernoide E qualquer outro bicho E ele vai ter um efeito De negar Special Summon Do seu oponente E é muito importante É que É quando o seu oponente Faria Special Summon Então isso aqui É como se fosse Um Sauravis Eu posso ter enganado Algum juiz E algum pro player E pode me corrigir Mas O seu oponente O Unier Opponent O Voodoo Special Summon A Monster É quando Você faria Por exemplo Juntar dois bichos E fazer um sincro Não é por efeito Isso aqui não consegue Interagir com Coisas por efeito Então isso aqui Vai negar a invocação E banir Então você já ganha Um bicho de extra deck Que é um tipo de interação E aí se ele é banido Você pode dar alvo Uma carta e banir Então como eu falei Os Infernoides banem Outros Infernoides Pra voltar do cemitério Então no Grave Ele também vai ter valor Você pode enviar ele Na Deviate Fazer coisas bem Serelepes através dele E se ele é destruído Você dá Special De um Infernoide do deck Ignorando as condições de sumo Porque um detalhe Importante Que eu esqueci de falar É que os Infernoides Além de não poder Entrar por Special E por Normal Eles tem que Entrar do jeito certo Principalmente O Ununk Deviate Precisa banir ali Pra trazer Você não pode dar Um Monster Reborn Não pode fazer Essas coisas malucas Até por isso Que a Monster Gate E a Rassustinio Funcionam Porque você não pode Descer eles Então eles vão Indo pro cemitério Até achar uma Snow Até achar uma Hand Trap Qualquer Até achar as coisas De Snake Então esse deck Então esse deck Ele tem várias Sinergias interessantes E a principal carta A carta que conecta tudo A carta que é Broken E que é Custom Card Isso aqui com certeza Quem escreveu o texto Essa carta Gostava muito desse deck Que é o Evil E ele é um monstro Que vai pedir Dois Infernoide Monsters Então ele não é genericão De tudo Certo E é por isso Que a gente Tava usando aqui A Dark Kaling Que é essa cartinha aqui Do Evil Hero E é uma carta Que eu já deixei aqui Pra deixar de dica Pra vocês aí Que é uma coisa Que aqui no ACG Eu usou E calma no fim do vídeo Eu vou mostrar Uma decklist Que topou o torneio Aqui pra gente Mostrando como Mais ou menos Vai ficar a estrutura do deck Ou pelo menos Como eu quero testar E por isso Que isso aqui é importante Porque isso aqui É uma pole Mas que não vai deixar O seu planeta da alvo Então Esse monstro Novinho aqui Que é o Esqueci o nome dele É o Evil Ele é a carta Mais forte do deck Porque quando ele É Fusion Sumo Você bana Infernoide do seu grave E envia Infernoides Do seu Com nomes diferentes Do seu deck Pro cemitério Igual ao nível Do monstro Banido Então Tipo assim Isso aqui é literalmente Um foolish Que pode ir desde 1 Que já é ok Certo? Você banir o nível 1 E manda 1 que você quer Que já seria ok Mas você pode simplesmente Banir o nível 8 E mandar todos eles Cara Então isso aqui é Completamente Insano 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 E se essa carta é banida Você adiciona Um void pra mão Essa carta aqui Completamente Custom card E Assim É o grill Mas aí você vai usar A fusão Pra fazer ele Não Porque você tem cartas De extra deck Que conseguem chegar nesse cara Que é por exemplo Proxy F Magícia É uma carta que você nem deve saber que existe Mas é um link 2 genérico Que tem efeito de polo Então você coloca 2 Infernoides qualquer na mesa Um decatron e mais alguém E aí você usa o proxy F Pra fazer esse cara E aí envia um monte de coisa Pro grave Enfim 4 6 8 Coisas pro cemitério Junta na princess Pode Dar o decatron Inclusive o decatron Não é uma vez por turno Então Você começar com ele Usar pra combar Ir pra princess Pode trazer ele de novo Então esse é um deck Que tem um potencial Bem legal E eu acho que a parte Mais divertida De jogadores de combão Como eu aqui É que Além dele não ser linear Ele Sai do controle Muito fácil Então você resolve Uma cartinha ali Se passa As coisas fogem Do controle Completamente Então eu tô bem animado A gameplay com esse deck Vai parecer bem divertida E enfim Vamos aqui pra decklist Quem acompanha o meu canal Mais tempo Sabe que por muito tempo Eu fiz Reports da OCG E um dos reportes Um dos torneios Que mais aparecia Nesses reportes É o da Nextplay Que é a Nextoplay Que é tipo Uma empresa Barra loja De galera que produz conteúdo E principalmente Faz esse torneio aqui Que é um torneio paralelo Não é oficial E tem as premiações Dele ali Mas é bem conhecido No cenário Japonês E como vocês podem ver A gente tem aqui Uma decklist Exemplo de Infernoide E qual que é Os grandes problemas Desse deck Por que ele não consegue Ser meta Porque Os Infernoides São cartas horrorosas De comprar Então o que você Quer resolver aqui É justamente Uma dessas cartas Que cometem crimes Pra você Ignore a grama 2 Isso aqui Como eu falei É uma decklist OCG Então você quer ter cartas Que vão acelerar Sua mecânica Da maneira mais fácil Possível E aí você já percebe Que isso daqui Vai ser um pouco caro Caso você queira Montar ele do zero Porque as TTTs As TTT fakes Estão aqui Certo A mecânica De Infernoide em si Depende Eu acho que provavelmente Só esse amiguinho Aqui vai ser o R E se esse cara For também Dá pra usar Um de cada Tranquilo Sabe Então eu não acho Que esse deck Vai ser muito Muito caro Não No máximo Isso aqui Vai ser um R As URs A maioria Deve estar concentrada No Tempai Então né Vai ser basicamente Isso Mas A parte cara Do deck Vai estar concentrada Nesse lance Da TTT É uma carta Que não tem pacote Você tem que craftar E aqui tem coisa De Fiendsmith Também Mas tem muita coisa Cara Esse deck Ele não te loca Basicamente em nada Então você consegue Com muita tranquilidade Chegar nas mais diversas Cartas de extra deck Inclusive Esse amiguinho Aqui ele é regulador Então você consegue Fazer jogada de Barone De Savage Dependendo da linha Que você fizer Você pode usar ele Como um deck De go first E tentar montar campão Ou você pode Justamente Pra vertente De TT fake De decks de grama E pra uma coisa Mais go second Até porque A sua Void Imagination Ela é uma carta Muito melhor E no segundo Então eu tô Bem animado Cara Eu quero muito Entender como esse deck Vai se comportar Porque apesar De eu não botar Muita fé Que ele vai ser Um top tier Contender do jogo Ele tem essa gameplay Muito agressiva Principalmente Pra ranqueada E no formato Que a gente tá hoje Que é um formato Que vai ter o Tempai Go second Que é um deck Que vai querer Go second Por natureza E os outros decks Que continuam por aí O Fire King Continua por aí O Yubel Que continua por aí Eles não fazem Negação de monstro Então isso aqui Esse deck Ele pega todas as questões E o Branded Use Inclusive até coincide Muito com o lance De eu ter postado O profile O guia dele Recente Que é o lance Justamente De TT fake Como todas as cartas Na mão do Branded São a Branded Fusion A Normal Summon A Deployment A Super Poly A TTT A TTT Fake Então tem muitas tentativas De jogada Então esse deck Ele tem essa característica Também Todas as cartas aqui Ligam o alerta vermelho De tipo assim Preciso responder Ou alguma coisa errada Vai acontecer Então assim Eu tô bem animado Eu tô bem Com uma expectativa Bem alta E eu quero saber De você O que você acha Desse deck Você acha que eu tô fazendo Tempestade em Copo d'água Você acha que esse deck Ele tem um potencial Interessante Pra o nosso competitivo Dentro do MD Óbvio que Ele é muito punido Por Maxi Porque tudo É em 3 specials Só que o fato De não ser Por chain Você pode jogar Dar uma manobradinha Pra passar por cima Dessa Maxi Entendeu E justamente Ele por ser esse daqui Com muitas spells fortes Que todas Levam Ash Aqui Grama O pote A TTT Tudo aqui leva grama A engine de Snake Eye A Diablo Star Setando ali A A Original Tentando jogar Então tudo aqui É bait De handtrapping Se uma coisinha passar Você já tá jogando Yu-Gi-Oh Então é bem Fantástico Estou bem Deveras animado Pra testar isso daqui É o típico A loucura E eu gosto Que aconteça No Master Do Eu sei que Querem grama banida Mas se for pra Temfernoide Eu aprovo Pode manter A grama aí Eu pago o preço De tomar gramas Não tem problema nenhum Mas um grande beijo Grande abraço Deus abençoe Todos vocês Bebam água Fiquem bem Grilão me vazando Lembre-se que a minha É a sua É a nossa vez Lembro Lembro É legal Tem grupo no zap Api